Quem diria que essas joias foram fabricadas por alunos da educação básica? As peças em exposição foram resultado de um projeto que mistura artes e matemática. A ideia foi desta professora, que aproveitou a experiência dos alunos, porque muitos deles são de famílias de mestres da cerâmica. É aluno que tem experiência, que aprende do seu contexto, dentro dessa vivência com a cultura local, e traz informações, então essas informações são trocadas em sala de aula, e a partir dessa troca eles mesmos já vão se identificando, olha professora que legal, vamos fazer joia, vamos fazer escultura, então é dessa forma. Então são 10 anos de trabalho diferenciado, mas bem significativo. Ainda na exposição, quadros feitos de guinhas e um mosaico no chão. A gente pintou, fez as cores preta e vermelha, que é as cores que significam mais a Marajoara. Foi muito legal o papel, a gente fez no papel pequeno e depois a gente repassou para o papel grande. Aí a gente fez, ficou bem legal e foi uma boa obra de arte que a gente fez. Gostei muito. A gente decidiu fazer essa exposição e o projeto já tem 10 anos, e cada exposição que tem aqui é uma amostra de cada aluno que fez ao longo dos 10 anos. No Liceu Mestre Raimundo é assim, tem até uma galeria para mostrar o talento dos alunos. Na cerâmica Marajoara, os animais costumam ser representados de uma forma bastante estilizada. E nós temos um exemplo disso bem aqui. Esse daqui é o muiraquitã, um sapo que serve como amuleto de sorte para os indígenas. E bem aqui um lagarto, dá para ver até a cauda dele nessa parte. Com certeza quem vier até aqui vai ter uma aula e de forma bastante prática. Na área de arte, o nosso objetivo é fazer uma educação estética por meio da geometria, que é dentro do conteúdo de formas geométricas, dos conteúdos matemáticos, a gente estudar sobre a simetria, sobre a harmonia das formas, estudar a composição, estudar textura, movimento, tipos de linhas e assim por diante. Pela participação em sala de aula e pela beleza das obras, bem que essa metodologia poderia ser estendida para todas as disciplinas. Esse trabalho foi feito pensando na arte Marajoara, com linhas, com forma geométrica, que é a semelhança entre a arte matemática e para relembrar um pouco também da cerâmica, que está esquecida agora sim. Legenda Adriana Zanotto